Faz três sumanas, foi nas festas de Santana Que os exércitos soarana me chamou pra conversar Dessa bocada, nós saímos pela estrada Ninguém não dizia nada, fumo andando devagar A noite veio, o caminho tava em meio Eu tive aquele arreceio, que alguém nos pudesse ver Eu quis dizer, sussuarana, vamos embora Mas, filha de Nossa Senhora, cadê boca pra dizer? Mais adiante, do mundo já bem distante Nós dois passemos um instante, paremos a respiração Envergonhado, ele partiu pro meu lado Ai, vigi dos meus pecados, me dê absorvição Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita Que nunca mais endereita Me botaram, é capaz Sussuarana, meu coração não me engana Vai fazer cinco sumanas Tu não volta nunca mais Tu não volta nunca mais Traga, menina Eu não falta ninguém admira immerierra a tua Coz na teu time A etwas Toe Eu não tenho Eu não oso Eu tenho , olha Eu tenho E tenho Eu tirei Eu Sage Eu tenho Marco Eu tenho Please